Professor Ronaldo, então, boa tarde. Já estão finalizando lá a outra palestra, acredito que a gente já possa dar prosseguimento pra cumprirmos aí nosso cronograma. Professor, ah, só um minutinho, professor, que eu acho que eu só parei aqui, que é transmissão pelo YouTube, só vou te pedir um minutinho pra gente iniciar. Não, está, está transmitindo, é que aqui a gente tem que fazer, tô cuidando da outra sala, volto pra essa, põe pro YouTube, senhor, mas tá indo. Professor Ronaldo, então, é um prazer conhecê-lo, viu? Ficamos muito felizes aí com o seu aceite, agradeço também a Eduarda pela indicação do seu nome. Então, seja, sinta-se bem recepcionada aqui pela universidade, esse é um evento tradicional que nós fazemos, enfim, já estamos na 23ª edição da Jornada Jurídica, é um evento anual. Professor, eu não sei se, daqui a pouco você se apresenta, assim, de maneira bem tranquila pro pessoal aí, a gente tem majoritariamente alunos da graduação, então fique à vontade, o senhor tem a palavra, daqui a pouco o Eduardo está aí, daqui a pouco também a coordenadora do curso aí vem acompanhar a sua fala. Mas, enfim, 40 minutos, conforme combinado, a gente abre um pouquinho pra um espaço de diálogo com os alunos. Bom, boa tarde a todos, meu nome é Ronaldo Bastos, eu sou mestre e doutor em Direito aqui pela UFPE, Universidade Federal de Pernambuco, sou professor colaborador no Instituto de Altos Estudos Nacionais de Quito, no Equador, e visitante lá na Universidade Nacional do Rosário, na Argentina, trabalho com essas temáticas de democracia participativa, novo constitucionalismo latino-americano, e a professora Eduarda, ela me chamou, me contactou pra, ela pediu que eu falasse de um tema de direito internacional público, eu comecei por professor, né, sou professor basicamente de direitos humanos, direito internacional e direito constitucional. E você, naquele negócio, né, de querer que o seu trabalho seja aprovado, a sua palestra seja aprovada, e você, não, vou colocar um bom tema aqui pra discutir com os alunos, que é a crise de saúde global, né, a pandemia. Só que aí, depois que a Eduarda, ela aceitou, disse, ótimo, adorei o tema, aí você começa a perceber na enrascada onde você se meteu, porque é um tempo bastante, bastante complexo, né, e você tem muitas análises políticas dessa questão da pandemia, mas análises jurídicas mesmo, não há muitas análises jurídicas, então eu vou tentar fazer uma análise jurídica, eu vou passar por uma questão política da diplomacia econômica chinesa, e isso eu já quero falar com vocês, que esse meu tema, né, crise de saúde global proporcionada por um novo coronavírus, eu vou focar na responsabilização da China, porque, na responsabilização ou não da China, né, porque essa, de fato, é um tema bastante complexo, então se eu fosse abrir pra fazer análise de cada país, ou de um bloco de países, essa palestra eu acho que não ia ficar tão interessante, né. E essa minha palestra, ela tem uma série de limitações, e limitações geradas pela questão que é complexa juridicamente, mas que os fatos são bastante complexos, né, os fatos são bastante complexos. A comunidade científica, vocês vão ver no decorrer da palestra, aí vocês já conhecem, né, não está, digamos assim, totalmente segura sobre a origem do coronavírus, e várias, variadas consequências do coronavírus. de modo que a responsabilização ou não da China, e eu vou tentar dar pra vocês esses dois caminhos, quais seriam os argumentos em torno da responsabilização e os argumentos em torno da não responsabilização, ela passa pela análise dessas questões fáticas, que são complexas, que nem os cientistas da área, eles concordam totalmente com essas questões. de modo que minha palestra tem essas limitações, né, eu estava vendo um podcast gringo, e eu vi que um cientista político americano, ele falando que Joe Biden, né, o atual presidente dos Estados Unidos, ele liberou milhões de dólares para que diversas agências americanas fizessem pesquisas para averiguar qual é a origem mesmo do coronavírus, se ele veio com essa transmissão do morcego naqueles mercados públicos chineses para o homem, ou se foi algo fabricado em laboratório, foi um desastre laboratorial, ou se foi algo fabricado, é, aquela meio que teoria da conspiração para a China dominar o mundo, etc. E as agências americanas, com milhões de dólares envolvidos, não chegaram a conclusão alguma, foram resultados inconclusivos. Então, para vocês verem como essa questão fática é complicada e interfere, interfere nessa, nessa minha intervenção. Apesar dessa questão fática ser complicada, eu vou tentar ao máximo dar uma palestra técnica, para vocês, bastante técnica, né, mencionando as questões jurídico internacionais por trás dessa, dessa análise da possível responsabilidade chinesa, né, e vai ser técnica tanto do ponto de vista jurídico, até quando eu for falar de política, basicamente política exterior, eu vou tentar falar de forma, de forma técnica. Então, o meu roteiro vai ser basicamente esse, né, eu vou tentar mostrar para vocês argumentos pela responsabilização da China e os possíveis argumentos pela não responsabilização da China e as dificuldades políticas em torno dessa, dessa responsabilização. E aí vocês vão perceber que nós temos, nesse tema, basicamente três documentos jurídicos internacionais. O primeiro é o Regulamento Sanitário Internacional, o segundo é a Constituição da Organização Mundial da Saúde, sim, Constituição, né, não é chamado Pacto, o Tratado, a Organização Mundial da Saúde chama Constituição, seu documento fundante. E o terceiro é o esboço de um projeto de responsabilização internacional dos Estados, ou seja, não é um tratado, é um esboço fruto de estudiosos do direito internacional vinculados à ONU. Beleza? Vamos começar, então, pela responsabilização internacional, né, da China, né. Existe uma obrigação internacional, que é regulada pelos artigos 6, 6 e 7 do Regulamento Sanitário Internacional, que fala que todo o Estado que perceber situações anômalas, situações anormais, no que atina à saúde pública, no que atina à saúde humana, ele tem que comunicar essa situação anômala, essa situação, digamos assim, anormal, para a Autoridade Mundial de Saúde, que é, no caso, a OMS no nosso sistema ONU, né. Então, eles têm a obrigação de comunicar, isso está no artigo 7, né. Vejam o que diz o artigo 7. Se um Estado parte tiver evidências de um evento de saúde pública inesperado ou incomum em seu território, independentemente da origem ou fonte que possa constituir uma emergência de saúde pública de interesse internacional, ele deverá fornecer ao OMS todas as informações de saúde pública relevantes. Então, veja que esse dispositivo internacional, ele possibilita e ele gera, não vou falar gera, porque a gente vai ver os problemas jurídicos desse dispositivo internacional, mas ele proporciona uma obrigação internacional, uma obrigação internacional, e essa obrigação internacional tem prazo, né, tem prazo. E o prazo é dado pelo artigo 6º do Regulamento Sanitário Internacional. Esse prazo é de 24 horas. Então, qual é o conteúdo obrigacional? O conteúdo é, diante de situações anômalas, no que atingem à saúde pública, à saúde humana, que possam oferecer riscos à saúde humana, o Estado tem que avisar a autoridade mundial de saúde no prazo de 24 horas, é isso que diz o Regulamento Internacional. Beleza? Só que aí a gente tem problemas fáticos em torno disso. Vocês devem se lembrar, lá no início da pandemia, no negócio de fevereiro e março, surgiu o debate sobre se a China, ela demorou ou não para divulgar essa doença, né, o Covid-19, o novo coronavírus, né, se ela demorou para avisar a autoridade mundial de saúde sobre essa ocorrência, né. Essa narrativa, digamos assim, esse conflito de narrativas veio somado com os fortes indícios que o Partido Comunista Chinês, o governo chinês, o governo central, inclusive, ele teria perseguido o médico que lá de Wuhan, que foi a província onde em tese surgiu o coronavírus, ele teria perseguido esse médico que descobriu esse novo coronavírus, denunciou as autoridades acerca desse novo coronavírus. Esse médico, inclusive, morreu de Covid-19. E até onde eu saiba, eu falo até onde eu saiba porque tudo que eu soube, eu soube na imprensa, assim como vocês, né, apesar de acompanhar veículos internacionais, isso ainda continua sendo a imprensa. Até onde eu saiba, há um consenso na comunidade internacional que a China demorou bem mais de 24 horas para promover essa comunicação. Aqui, é claro, o papel aceita tudo, né? Esse prazo de 24 horas, evidentemente, é um prazo bastante exíguo, né? Há problemáticas acerca do que se considera, e isso pode ser discutido no eventual processo internacional, há problemáticas sobre o que se considera realmente uma situação anúmula, uma situação complexa, uma situação que sai do controle, uma situação que não é o padrão. Há uma série de discussões que podem ser realizadas sobre isso. Existe uma série de padrões sanitários internacionais, existem, mas a gente vai ver que os próprios documentos internacionais que eu estou me utilizando para fazer minha intervenção aqui hoje com vocês, são fluidos, são abstratos, que hoje não são muito precisos, né? Mas, se a gente focar apenas no aspecto jurídico, formal, da obrigação internacional, o conteúdo obrigacional é o seguinte, situações anômalas que causem risco à saúde humana, ela deve ser comunicada no prazo de 24 horas à Autoridade Mundial de Saúde, que é a OMS, Organização Mundial de Saúde, essa é a obrigação. E aí, a gente tem o primeiro problema jurídico, um problema jurídico desse regulamento sanitário internacional. Que problema jurídico é esse? É um problema de aplicabilidade. Esse regulamento sanitário internacional e a comunidade internacional já está se reunindo para fazer um novo regulamento sanitário internacional, esse regulamento sanitário internacional tem dois problemas graves de aplicabilidade. O problema, se a gente pensar numa matriz que é useniana, é que ele gera um direito sem sanção. Porque existe esse conteúdo, esse conteúdo obrigacional gerado pelo artigo 6º combinado com o artigo 7º, só que, no caso de violação dessa normativa internacional, não há previsão nesse regulamento e uma sanção. O que é que acontece com esse Estado que viola essa norma internacional? Como é que esse Estado pode ser punido? Quais são os mecanismos de punição desse Estado? Não há isso no regulamento sanitário internacional. Uma outra coisa é que essa normativa internacional ela não prevê o tribunal internacional que seria o competente para julgar a violação das normas desse regulamento sanitário. Então, nós aprendemos, inclusive, isso é um dado básico pós-Nuremberg, pós-Tribunal de Nuremberg, que é preciso, sob pena, de se criar um Estado de exceção, inclusive um Estado de exceção no âmbito internacional, que, antes da ocorrência do fato, já é preciso saber qual é o tribunal competente para julgar esse fato pretensamente violador de uma normativa internacional. E o regulamento sanitário internacional não prevê quem é, qual é essa corte internacional. Então, temos esses problemas, esses dois problemas de aplicabilidade. Não se sabe qual é a sanção, não há previsão de sanção e também não há previsão do tribunal competente. De modo que, diante desses problemas práticos, um de ordem material, não a sanção, um de ordem processual, não se sabe qual é o tribunal competente, na verdade, uma possível responsabilização da China por essa crise de saúde global teria que ter como fundamento jurídico a violação não do regulamento sanitário internacional, mas, na verdade, da constituição da OMS. Então, esse é um ponto que é fundamental. A possível responsabilização da China tem que ser fundamentada na violação da constituição da OMS e não do regulamento sanitário internacional. Essa é uma primeira conclusão. A segunda conclusão é a seguinte, é possível que determinada combuta da China viole o regulamento sanitário internacional, mas não viole a construção da OMS, o que geraria uma irresponsabilização internacional. Então, essa é uma primeira abordagem que eu queria trazer para vocês. Aí a gente sai do regulamento sanitário internacional, lembrando qual é a obrigação, artigo 6º e 7º, o Estado, diante de situação anômala de saúde pública que apresenta risco à saúde humana, tem que comunicar à Autoridade Mundial de Saúde, à OMS, no prazo de 24 horas. A gente chega na constituição da OMS e a gente a constituição da OMS tem uma grande vantagem e que, digamos assim, obedece a essa normativa internacional. Ela, no seu artigo 75, ela estabelece qual é o tribunal internacional responsável por uma possível violação da constituição da OMS, que é a Corte Internacional de Justiça. A Corte Internacional de Justiça é esse órgão que é um órgão da ONU, vocês devem saber lá na Carta da ONU, foi criada essa Corte Internacional de Justiça que tem por função apurar a responsabilidade de Estados, a responsabilidade de Estados, de modo que lá não se apura a responsabilidade de indivíduos, a responsabilidade de indivíduos no âmbito internacional, no sistema ONU, é apurada pelo Tribunal Penal Internacional. A Corte Internacional de Justiça apura Estados, do mesmo jeito que a Corte Internacional de Direitos Humanos apura comunica de Estados e não de indivíduos. Então, ela tem essa vantagem em que ela estabelece qual é a Corte que vai julgar uma possível violação. Qual é a dificuldade? Qual é a dificuldade? Diferentemente do Regulamento Sanitário Internacional que é ter uma dose de precisão bem maior, a Constituição da OMS é uma Constituição muito fluida, muito abstrata, de modo que para a gente fazer uma operação subisuntiva, temos a conduta da China e como é que essa conduta viola ou não a Constituição da OMS, a gente precisa fazer um malabarismo jurídico, é difícil encontrar um dispositivo que seja mais preciso, que seja mais objetivo. Analisando essa Constituição da OMS, eu identifiquei o artigo 21 a linha A dessa Constituição da OMS, que para mim ele é o mais provável que uma possível responsabilização da China, que a gente nem sabe se vai acontecer, ele poderá ser invocado como fundamento dessa petição de responsabilidade. essa denúncia. O que é que diz o 21? Vai dizer o seguinte, a Assembleia da Saúde, que é um órgão de cúpula lá da OMS, ela terá autoridade para adotar os regulamentos respeitantes a linha A, medidas sanitárias e de quarentena e outros procedimentos destinados a evitar propagação internacional de doenças. Então, esse artigo é o que mais se encaixa nessa situação pandêmica mundial, que diz que essa Assembleia vai adotar procedimentos para combater aqueles que desrespeitam medidas sanitárias e desrespeitam medidas de quarentena que tem por finalidade, tem por escopo, evitar essa propagação internacional de doenças. Então, para efeitos jurídicos formais de responsabilização, eu entendo muito precariamente, muito precariamente, que é preciso combinar esse artigo 21 da Constituição da OMS, a linha A, com os artigos 6º e 7º do Regulamento Sanitário Internacional, porque o Regulamento Sanitário Internacional nesse ponto, ele pode servir como explicitação desse dispositivo da OMS, ele não pode servir como fundamento único para a responsabilização de um Estado, mas combinado com a Constituição da OMS, principalmente com esse artigo 21 e com o artigo 75 que estabelece um tribunal competente, aí sim, ele pode ser invocado. Só que aí, eu pensando nessa palestra, na minha abordagem, o professor Eduardo Acuna entrou aqui, eu estou vendo ela, ela que me meteu nessa enrascada, já falei muito mal da senhora no início da minha exposição, que a gente coloca um tema interessante para ver se é aceito no Congresso, e depois ver a enrascada que a gente se meteu. Essa responsabilização tem mais problemas, tem mais problemas. qual é o primeiro problema que eu identifico do ponto de vista internacional? O primeiro problema é qual é o Estado que vai poder denunciar a China? Porque, veja, quando a gente está falando em uma denúncia de um Estado sobre uma violação de uma normativa internacional por parte de outro Estado, o que é que a gente pressupõe? A gente pressupõe que esse Estado que denuncia, ele não violou essa normativa internacional e o Estado que está sendo denunciado, ele sim violou essa normativa internacional. Meu ponto é, qual é o grande Estado que, nesse ponto, para brigar, inclusive, juridicamente com a China, é preciso ser um grande Estado? Eu vou abordar isso um pouco mais para frente. Qual é o Estado que seguiu todos os procedimentos passados pela OMS no combate à pandemia? Qual é esse Estado? Qual é esse Estado que, desde o início, fez quarentena ou não fez quarentena, mas fez isolamento social, não fez isolamento social, mas não utilizou imunidade de rebanho para combater, não fez isolamento social, não utilizou imunidade de rebanho, já investiu em compra de vacinas, qual é esse Estado? Então, se a gente pensa grandes Estados europeus como a Itália, a Itália sofreu bastante, não acreditou que a pandemia fosse o que ela se tornou, a Itália, a gente viu no noticiário que tinha grandes problemas, tinha que escolher qual era o idoso que ia morrer primeiro, qual era o infectado que ia morrer primeiro, e se seguiu da Espanha, se seguiu em menor medida da Alemanha, Suécia, que tentou fazer imunidade de rebanho, Reino Unido, que também tentou fazer imunidade de rebanho, então, esses Estados, eu não estou dizendo, por exemplo, que eu não tenho competência para dizer que a imunidade de rebanho é pior do que esperar uma vacinação, do que isolamento, eu estou dizendo o que a comunidade científica falava, a maioria da comunidade científica dizia que a imunidade de rebanho ela não funcionava nesse caso específico, e o melhor era fazer esse isolamento, quarentena, então, todos esses Estados, Estados Unidos da América, todos esses Estados, eles violaram as diretrizes da OMS, todos esses Estados violaram as diretrizes da OMS, diretrizes essas que esses Estados podiam concordar ou não, mas em matéria de responsabilização internacional que tenha por fundamento a Constituição da OMS, respeitar a Constituição da OMS e respeitar as diretrizes da Autoridade Sanitária Mundial, Autoridade Mundial de Saúde, é um pressuposto para você ter interesse de agir legitimidade para denunciar um outro Estado. Então, eu tenho dificuldade de ver qual é esse Estado que obedeceu a todas essas diretrizes. E aí, a gente chega num segundo problema, que é um problema relativo à diplomacia que a China faz, a diplomacia chinesa. E a diplomacia chinesa é bem diferente da diplomacia americana. Se a gente utilizar conceitos de direito internacional como hard power ou soft power, ou seja, hard power é aquela força bruta, é você utilizar tanques, utilizar guerras, para fazer com que Estados se comportem à sua maneira, à maneira como vocês gostariam de ter um determinado Estado, potência, gostaria que os outros Estados menores se comportassem. E soft power, por exemplo, com empréstimos, com apoio ideológico, apoio cultural, né? De um modo geral, os Estados Unidos se valem muito mais do hard power do que do soft power. é claro que isso é muito, tem muitas nuances relativas a isso, né? A China sabe que o maior soft power americano, ela nunca vai chegar nem aos pés, que é a cultura americana, o modo americano de viver, e os Estados Unidos usam isso perfeitamente, mesmo que não necessariamente conscientemente, mas usa isso, é um grande soft power. E a China, com exceção do seu entorno, tipo o mar meridional da China, os conflitos da China com a Índia, né? Não sei se vocês acompanharam um ano atrás, onde houve um conflito entre China e Índia num setor que é lá na Cordilheira em que não pode ter conflito armado, então os soldados brigavam como antigamente, foram com socos, 20 soldados chineses morreram, 15 soldados indianos morreram, então tirando o entorno da China, a disputa em torno do mar meridional chinês, é porque é uma área bastante específica, mas a China derrubou um avião americano, faz três meses, derrubou um americano que invadiu o mar meridional chinês e morreram pilotos americanos, enfim, a China se utiliza do hard power, mas a China se utiliza muito mais do soft power, e qual é o soft power chinês? É o que os estudos da diplomacia chamam de diplomacia econômica, o que é, o que consiste a diplomacia econômica econômica chinesa, né, a diplomacia econômica chinesa se constitui basicamente empréstimos, em desenvolvimento econômico, a China chega com o propósito de desenvolver economicamente um determinado estado do que ela quer travar uma relação comercial, né, então a China, a diplomacia da China é a ideia de que ter a China como parceira ela vai gerar desenvolvimento econômico naquele estado e vai diminuir as taxas de pobreza naquele estado, né, basicamente hoje a China tem na mão a maioria dos estados africanos, né, e por que isso é importante ter na mão a maioria dos estados africanos e ter na mão sem domínio, sem colocar tropas chinesas dentro desses estados africanos, mas contribuir para o desenvolvimento econômico desses estados, mecanismos de cooperação técnica, é importante porque quando a China está disputando qualquer coisa nas organizações internacionais, a China tem um voto desses países, né, um voto favorável, então é isso que consiste a diplomacia econômica chinesa, a diplomacia econômica chinesa tem por função também nessa linha do, do, da ampliação do comércio, do desenvolvimento econômico, não sei se vocês se lembram da chamada Rota da Seda, né, em que partia-se da China e tinha comunicação com várias partes do mundo daquela época, a China hoje está envolvida em um dos maiores processos de integração mundial, construindo o que eles estão chamando de nova Rota da Seda, né, mas eles chamam de One Belt, One Road, né, tipo um cinturão no caminho, né, em que eles querem criar uma infraestrutura mundial para que seus próprios produtos cheguem com mais facilidade a esses estados, a China é um grande provedor de produtos manufaturados, não sei se vocês já pediram produtos da China, três anos atrás, os produtos demoravam três, quatro meses para se chegar, hoje em um mês chega, a depender de onde vocês moram, né, então, a China está com esse esforço de desenvolvimento econômico, a China, ela quer ser conhecida, e essa é uma segunda vertente da sua diplomacia econômica, como provedora de bens públicos globais, a China quer ser conhecida como um chamado good citizen, o bom cidadão, o que é isso, provedores de bens públicos globais, quando a gente vai para um fórum internacional, por exemplo, a Assembleia Geral da Uni, os estados, eles costumam dialogar sobre questões que são atinentes a todos os estados, então, por exemplo, mudança climática, por exemplo, combate ao terrorismo, diminuição da pobreza, a China está cada vez mais inserida nesses debates, e a China está se inserindo como a que vai prover esses bens jurídicos globais, independentemente se isso é contraditório ou não, a China talvez tem uma das maiores escalas de poluição do mundo, mas, ao mesmo tempo, ela contribui bastante para a questão da mudança climática, até onde isso é contraditório, isso é o mundo que tem que analisar, e a China vende a ideia, e aí trazendo para a América Latina, de que ela quer ser a parceira da América Latina, e não a dona da América Latina, até que ponto isso é verdadeiro, isso é uma questão muito, há uma disputa de narrativas sobre isso, mas a realidade é que para a comunidade internacional e para os países latino-americanos, por uma série de disputas de narrativas que podemos abordar aqui ou não, não há tanto tempo, é que os Estados Unidos são vistos como aqueles que detêm o big stick, a América Latina para os americanos, a América para os americanos, a Doutrina Monroe, o destino manifesto lá de 1823, ou seja, é uma pretensão de domínio da América Latina, e a China não vende essa, não vende diplomaticamente isso como uma pretensão de domínio, é um jogo que a China chama de ganha-ganha, ela produz empréstimos, você se desenvolve, paga seus empréstimos, você não fala mal da China, não fala mal da ditadura chinesa, que é um problema, então, já os Estados Unidos eles têm uma outra postura, então, em relação à Venezuela, eles têm que estrangular economicamente a Venezuela, não estou fazendo nenhum juízo de valor sobre o governo venezuelano, mas a postura dos Estados Unidos é essa, de estrangulamento, a postura do Irã, em relação ao Irã, o acordo nuclear do Irã é uma postura de estrangulamento também, então, os Estados Unidos têm uma outra postura, o que eu estou querendo dizer com isso para eu entrar na questão da não responsabilização da China e a gente encerrar essa minha intervenção, eu estou querendo dizer que a China se vende como uma boa moça, como um bom cidadão, mas já há muitas tentativas de vaticinar o que isso vai ser daqui a 20 anos, ninguém sabe em que nível de endividamento a China vai estar, os países vão estar com a China para a China continuar sendo essa boa cidadã, então, veja que hoje, no Ocidente não se fazem mais, por exemplo, golpes de Estados com tanques, fechando o Congresso, fechando o Corte Supremo, a questão é muito mais delicada, o parcelamento da democracia é muito mais delicada, ninguém sabe o que pode acontecer com um Estado totalmente dependente econômico de uma nação só, então, os cientistas políticos e quem trabalha com política exterior já estão debatendo essas questões, a China hoje é a maior parceira comercial de quase todos os países do globo, pelo menos no Ocidente, então, tirando os Estados que são quase protetorados dos Estados americanos, como aqueles países do Caribe, eu morei no Equador, ainda sou colaborador do lá, então, são Estados muito dependentes, no Equador não, mas aqueles Estados do Caribe são muito dependentes dos Estados Unidos, mas essa dependência gera problemas de autonomia, então, ninguém sabe como isso vai ser em relação à China, porque trocar FMI pela China, a dívida externa com a FMI pela dívida externa pela China, não sei se vai haver grandes diferenças, a FMI é dominada pelos Estados Unidos, e a China é a própria China, com problemas sérios de democracia, como é que isso vai ser operado, a China agora está entrando em torno de grandes tecnologias, e aí há uma desconfiança da comunidade internacional, até que ponta-se as grandes tecnologias, como por exemplo a tecnologia 5G, ela não pode ser inserida com uma forma de dominação dos países, lembrem-se que represas, questões sanitárias, hoje não tem mais um servidor que vai lá e abre uma represa, não, essas questões são tudo no computador, você tem uma tecnologia 5G que adentra como um mecanismo espião na estrutura administrativa desses variados serviços públicos, com uma tecla você pode destruir toda uma cidade, então são essas questões que a comunidade está se preocupando. Então, qual seria então nesse final de palestra a não responsabilização da China? A China pode alegar que foi um evento de força maior que excluiu, que excluiria a ilicitude da sua possível ilicitude da sua conduta, ou ela não tinha condição de prever ou ela não tinha possibilidade de conter essa depois que ocorreu a pandemia. E a excludente de ilicitude, esse mecanismo de força maior, ele é previsto lá naquele esboço que eu falei no início para vocês, o esboço de um projeto de responsabilização internacional dos estados. Então, quando você não consegue prever uma conduta, isso pode configurar um evento de força maior. Então, as duas questões, mais uma vez, uma palestra extremamente limitada do ponto de vista fático, espero que isso do ponto de vista jurídico não seja tão limitada, mas do ponto de vista fático, a gente tem que dispor sobre alguns pontos fáticos que seria necessário uma perícia, uma comunidade de peritos para saber quais as consequências jurídicas caso os fatos fossem comprovados. Por exemplo, primeiro ponto, a China tinha condições de prever essa, e esse é um problema grave porque tem muitos artigos científicos que vão dizer que sim, que ela tinha condições de prever. E segundo, embora previsível, ela tenha condições de evitar essas propagações, ela tem um aparato institucional para evitar essas propagações, como não conseguiu evitar, tanto é que o coronavírus foi espalhado para o globo inteiro, eu quero bater mais nesse primeiro ponto, que a China tem esse costume, o povo chinês tem esse costume de consumir em mercados vivos animais silvestres, que é um costume que não existe, por exemplo, no Ocidente, ou não existe com tanta clareza, no Ocidente não é tão comum, e esses mercados vivos, eles têm padrões sanitários que para um ocidental são bastante precários, existem muitas doenças nesses mercados vivos, e aí eu acessei vários artigos científicos que mostram na verdade, eu falei com o meu amigo que é professor da Universidade de Chicago, físico, e ele conversando, ele me ajudou a fazer essa pesquisa que mostra que já existia muitos artigos científicos que os cientistas diziam que essa questão do mercado, desses mercados vivos, era uma bomba relógio, era uma bomba relógio que ia estourar a qualquer momento, e esse vírus quando surgiu, dizem esses artigos, e aí essa parte já é um artigo mais por jornalistas, mas não artigos científicos, intervenções desses, por jornalistas, por cientistas no meio da imprensa, eles dizem que a detecção que a China teve dessa crise pneumológica, que foi assim que foi denominada inicialmente, foi muito rápida, ninguém consegue, os Estados não tem um aparato para identificar uma crise epidemiológica internacional, assim, de forma tão rápida como a China teve, e aí esses cientistas dizem, e aí eu combino com aquela informação que eu tenho dos artigos que falam que esses mercados vivos eram uma boa relógio, que a velocidade em comum que a China detectou esses mercados, esse problema pneumológico, combina com a ideia de que a China já estava monitorando essas regiões, que sabia que poderiam ter problemas a qualquer momento, tanto é que talvez a China teve o elaborou um protocolo de isolamento social que nenhum outro Estado elaborou naquela velocidade, nenhum outro Estado conseguiu detectar com aquela velocidade que a China detectou e desses cientistas, nenhum outro Estado conseguiu administrar a situação do jeito que a China administrou, claro, a China tem um potencial industrial enorme, ela consegue criar hospitais em 48 horas, então é uma outra questão, mas se for verdade que aquilo era uma bomba biológica, se for verdade que a China sabia, tanto é que a China não implorava, tanto é que a China percebeu, conseguiu conter e identificar uma crise pneumológica que não é fácil identificar naquela velocidade, eu posso, e aí, claro, é uma série de circunstâncias fáticas, mas eu posso determinar que essa é uma situação típica de dólar eventual, a China tinha conhecimento que aquilo poderia acontecer e a China já tinha algum aparato para dar conta daquela questão, apesar de não ter conseguido dar conta, mas já tinha esse aparato, então o próprio esboço do regulamento internacional de responsabilidade dos Estados fala no artigo 23 parágrafo segundo a linha B que não se aplica a força maior quando há dólar eventual, então essa é uma questão que tem que ser que tem que ser debatida, será que se a China fosse muito mais lenta na criação desse protocolo, já indicaria para mim assim, no análise perfeitória, já indicaria, pô, ela não sabia disso, né, mas pela velocidade, quando cientistas disseram que foi uma velocidade incomum, tanto na identificação quanto na tentativa de conter esse fenômeno, é, pra mim já há um indício que pode haver um dólar eventual e talvez essa possível exclusão da iniciatividade alegada pela China como uma questão de força maior, é, seja uma questão que seja difícil de ser, de ser provada, né, pela China, né, produzir provas, é, nesse sentido, num eventual, num eventual processo internacional, o que eu posso falar, pra, vai encaminhar pro final, que eu já deixei uns 40 minutos, é que, é, do mesmo jeito que a, 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 há uma pressão internacional, é, em relação a, a direitos humanos na Venezuela, do mesmo jeito que há uma pressão internacional, é, a respeito da, da questão do meio ambiente brasileiro, do mesmo jeito que há uma pressão internacional, é, em relação a, a forte intervenção que os Estados Unidos fazem, é, em determinadas áreas do, do mesmo jeito que há uma pressão internacional em relação ao próprio Tribunal Penal Internacional, que praticamente só condena africanos, né, como um violador do, do estatuto de Roma, é, o que eu vejo é que a comunidade internacional tem que começar a fazer uma pressão internacional na China em relação a essas questões sanitárias, né, não é a primeira vez que isso ocorre na China e, é, pelo nível de fechamento da China, a China é um estado muito, muito fechado, a risco a dizer que não vai ser, não vai ser a última, ah, quem diga que as pandemias, pela alta conectividade dos povos, vão ser cada vez, é, mais constantes, e eu já tô falando de uma outra pandemia, mas a gente ainda tem problemas sérios em relação a essa, essa pandemia. Então, pra fechar, existe uma obrigação internacional que, em situações anômalas, é, no que diz respeito à saúde humana, é preciso que o Estado comunique a autoridade mundial, é, de saúde, que é a OMS, essa previsão tá no Regulamento Sanitário Internacional, artigo 6º e 7º, é combinado com o artigo 21, a linha A, da Constituição da OMS, é, e esse prazo é de 24 horas, por outro lado, por outro lado, é, existe uma possível argumentação da China, do ponto de vista jurídico, que é um evento de força maior, né, e que ela não poderia conter, e permeando tudo isso, é, tem uma questão que a China é um país enorme, né, é um estado bastante grande, assim, os Estados Unidos, ele rivaliza com os Estados Unidos, então, dificilmente alguém, é, conseguiria, na minha opinião, denunciar a China, principalmente, que a China tá criando um esquema de dependência econômica em relação aos outros Estados, eu vejo que vai ser difícil os Estados, né, se livrarem dessa, dessa dependência econômica no futuro, e isso é um problema que a comunidade, a comunidade tem que, tem que pensar, né, enfim, é, espero que tenha sido mais ou menos claro nesse, nesse, nesse tema espinhoso, que assim que eu, que eu confirmei que viria com a professora Eduarda, eu já me arrependi, eu disse, não, eu não tenho capacidade pra, pra abordar um tema tão complexo em tão, tão pouco tempo, né, mas, enfim, espero que eu tenha sido mais claro que eu pude, que eu pude ser, que a palestra tenha sido proveitosa, eu tô aberto a, a questionamentos, e se eu souber, professor, muito obrigada, com certeza, né, Duda, ele está sendo muito, está falando, está se diminuindo muito, porque foi muito legal a palestra, assim, de coração, você, exatamente como tu propôs, você não abordou de maneira política, você abordou de maneira técnica, muito interessante a gente conhecer essa normativa internacional, porque a gente tem que qualificar o debate, né, professora, a gente não pode deixar esse debate ao nível leigo, né, estando numa faculdade de direito, estando entre futuros profissionais, então, muito interessante todo esse compilado de normativa que o senhor fez, essa visão imparcial, tenha certeza aí que você alcançou o objetivo proposto, certo? Eu abro para os alunos, se quiserem, ó, temos já aqui um elogio, eu abro para os alunos, se eles tiverem algum tipo de colocação, algum tipo de dúvida, Duda, também, se você quiser fazer algum comentário, palavra também com você. Na verdade, eu só queria, primeiro, eu queria me desculpar por ter chegado atrasada, acabou que as palestras da tarde foram uma bola de neve, foi atrasando, 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 e aí, quando você começou, Ronaldo, infelizmente, eu perdi parte do começo, peço desculpas, de verdade, eu gostaria muito de ter estado aqui no início da palestra, e Só para falar mal de você. E queria agradecê-lo, né? Eu entendo que você realmente fez um esforço, não esforço, porque você é muito inteligente, mas, assim, você aceitou realmente um desafio, né? Eu não peguei o início da palestra, então, eu não sei quais foram as ressalvas que você fez, mas, pelo que eu entendi, você falou que não ia abordar a partir de uma perspectiva política, né? A temática, e eu acho que você cumpriu muito bem com a proposta, pelo menos pelo tempo que eu acompanhei aqui, mas, ainda assim, é um tema difícil, né? É um tema importante, é um tema atual, é relevante, mas um tema difícil. E Ronaldo, assim, ele é, ele é craque em diversos temas, inclusive, queria aproveitar para fazer a propaganda do livro dele aqui, que ele enviou aqui para a minha casa, que é sobre o hiperpresidencialismo, o novo constitucionalismo latino-americano. Inicialmente, eu ia fazer, eu ia pedir para que ele falasse sobre a temática, né, abordada no livro, mas eu acho que uma palestra, assim, envolvendo direito internacional é muito rica e ajuda também na, a diversificar, né, os temas que estão sendo abordados no evento, muito. Então, realmente, só queria agradecê-lo, Ronaldo, por ter aceitado esse desafio, né? Porém, um desafio eu aceito para uma pessoa que é muito inteligente, não é bem um desafio, mas por ter enfrentado esse tema atual e relevante e de uma maneira tão imparcial e tão técnica, né? Eu acho que isso é, isso é muito importante também. Muitíssimo obrigada. Duda, só fazer um adendo, antes que o professor também finalize, aqui eu, a gente está transmitindo no YouTube, só para prestigiar também os alunos que estão ali no YouTube, palestra muito boa, assunto muito bom e pouco discutido, então, só para, para trazer para o senhor. Temos aqui uma pergunta, podemos aproveitar ainda o tempinho com você, professor, tudo bem? Seis minutinhos aí. Veja só, o Anderson faz o seguinte questionamento, se realmente fosse comprovada a responsabilidade da China pela crise da saúde global, como poderia ser punida? E como a ONU poderia se posicionar, uma vez que a China é um dos cinco membros permanentes? Obrigada, viu, Anderson, pela pergunta e, professor, palavra sua. Pela, 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 a questão, a questão anterior, a questão posterior, dos cinco membros permanentes, né? A China realmente faz parte do Conselho de Segurança, porque o Conselho, o Conselho de Segurança, ele tem membros permanentes e ele tem membros, membros temporários, né? Não sei se é do conhecimento de todos, mas o Brasil é o país que foi mais vezes membro temporário, junto com o Japão, né? E o Brasil tem uma demanda, como a cia brasileira, é, tem uma demanda, tem uma demanda, é muito grande pra, pra haver essa reformulação do Conselho, principalmente os membros permanentes. É, veja, eu, eu respondo com, com uma informação, né? Que os Estados Unidos, que é o principal membro, né? Da, da organização das Nações Unidas, a ponto de, a Liga das Nações, que foi a organização anterior à ONU, ela acabou que os Estados Unidos saiu, e é só pra responder a pergunta, mas dá um tom de curiosidade, quem propôs que a sede principal da ONU fosse em Nova Iorque, foi Stalin, porque Stalin disse, olha, é, se for em Nova Iorque, os Estados Unidos não vão sair, né? Não vão sair de uma organização que fica adiado no sempre dos Estados Unidos. E os Estados Unidos já foram condenados inúmeras vezes na, na Corte Internacional de Justiça. Então, ser, ser um, a Corte Internacional de Justiça é independente, é feita por juízes, né? Juízes que pertencem a vários Estados. Então, é, não tem relação, claro, tem uma relação política, né? Os Estados Unidos com um réu tem um peso, né? Então, do mesmo jeito que os Estados Unidos foram condenados, a China, a China poderia ser, é, poderia ser condenada, é, também por essa, por essa, por essa situação, né? E como ela poderia ser condenada? Não existe necessariamente, em matéria de responsabilidade internacional dos Estados, não existe uma, digamos assim, uma sanção específica, não tem uma pena privativa de liberdade, a gente está falando de Estado, né? É, mas uma das punições que, que eu vejo na China era de duas ordens, uma primeira punição, uma questão de recomposição econômica, né? Essa crise de saúde gerou grandes problemas em relação à economia, então poderia ter uma punição econômica, a China, né? Pra doação de um fundo e esse fundo redistribuir pra, principalmente os países mais pobres, essa seria a questão econômica. Há uma segunda questão, e aí foi o que eu falei no final da palestra, o Brasil é muito pressionado em relação ao meio ambiente, Venezuela, é, direitos humanos, Estados Unidos, é, as grandes intervenções, é, e a China não é pressionada por nada nesse ponto, é pressionada em relação à sua democracia, mas em relação à qualidade sanitária dela, que é precária, né? A China tem uma qualidade sanitária precária, e ela não faz nada a respeito disso. É, deveria, é, com condenação também, ter uma série de obrigações que a China deveria cumprir. O Brasil foi condenado na Corte Interamericana de Direitos Humanos em relação à Maria da Penha, né? E qual foi a obrigação do Brasil? Foi, é, criar políticas públicas para as mulheres, inclusive criar a Lei Maria da Penha. Foi uma, 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 é, foi uma condenação do Brasil. Então, a China poderia ter uma obrigação, é, dessa natureza de, em primeiro lugar, respeitar o regulamento sanitário internacional, e eu acho que já chegou a hora, já chegou a hora da comunidade, discutir, comunidade internacional, discutir um outro regulamento, é, sanitário, sanitário, sanitário internacional, né? Então, eu acho que é, basicamente, basicamente, essa a ordem de resposta, uma, uma punição econômica e uma punição de, obrigacional mesmo, jurídica, né? Obrigada, então, professor, pela resposta. Pessoal, então, respeitando aqui até o nosso tempo, para a gente liberar o professor, eu agradeço aí as colocações, os comentários de todos os alunos, os elogios, obrigada por acompanharem conosco. Nós vamos continuar, então, às seis e meia, com o Matheus Casimiro, acredito que o professor Ronaldo também o conheça, né, Duda? É, só aprendendo muito com o Eduardo e Casimiro, só aprendendo, só começar a falar aqui. Ó, então, o senhor também está convidado, qualquer coisa, aí, às seis e meia, o Matheus estará conosco, certo? Professor, então, só reitero aí os agradecimentos, com certeza, você, como falei, você se diminuiu, porque foi muito legal, foi muito bacana, foi um tema que a gente não tinha debatido até então, em que pede já ter falado sobre saúde, e, enfim, sinta-se muito acolhido, muito bem-vindo aqui no UNOESC, muito obrigada pelo diálogo, e até mais, obrigado aos alunos também, novamente, e seguimos aí, claro. Agradecer o convite do Eduardo, o seu convite, Gabriela, e queria também, se for do interesse de vocês, depois que você fala comigo por e-mail, eu posso enviar uns dois exemplares desse meu livro para a biblioteca de vocês, assim, foi uma pesquisa, enquanto eu era pesquisador no Instituto de Altos Estudos Nacionais, lá no Equador, eu trabalhei lá no Equador, fiz uma pesquisa de campo, né? Enfim, é um livro razoável, digamos assim. De novo, né, Duda? De novo. Uma pesquisa de fôlego, que os professores mencionaram que deveria ser indicada para prêmio cap de teses e dissertações, apenas. Não, a gente, com certeza, vamos conversar, vamos conversar sim, vou enviar aqui o endereço e vamos ficar bem felizes aí com o livro. Obrigada, professor. Até mais.